Começa agora o programa do Superior Tribunal de Justiça. Olá, seja muito bem-vindo. Eu sou Kátia Gomes e o STJ Notícias está no ar. No programa de hoje você vai ver, mesmo com pagamento parcial, juiz pode determinar negativação do nome do devedor. Agressor afastado por medida protetiva não tem direito a aluguel. E mais, direito ao esquecimento não justifica a obrigação de excluir notícia de site. O STJ Notícias começa agora. O presidente do Superior Tribunal de Justiça, ministro Humberto Martins, extinguiu o pedido de suspensão da sentença que decretou a intervenção e a anulação da eleição na Confederação Brasileira de Futebol. A decisão levou em conta o acordo celebrado em primeira instância entre o Ministério Público do Rio de Janeiro e a CBF. De acordo com o Termo de Ajustamento de Conduta, firmado entre as partes, na ação civil pública proposta pelo Ministério Público, deverão ser cumpridas as determinações da sentença quanto a organização de assembleia e a votação de alteração estatutária da CBF. O TAC também prevê a definição de pesos diferentes entre os votos de federações e clubes, exigências para as candidaturas e a inclusão de times da segunda divisão do futebol brasileiro no colégio eleitoral, inclusive para as eleições subsequentes na entidade. Segundo o presidente do STJ, em razão deste acordo, o pedido de suspensão apresentado pela CBF ao tribunal não subsiste. Humberto Martins destacou que a principal característica da jurisdição é a substituição da vontade das partes pela vontade do Estado juiz. Entretanto, acrescentou que quando as partes retomam o controle de suas pretensões, mesmo após a sentença, deve prevalecer o entendimento formado por elas. A decisão não alcança a ação civil pública, que tramita em primeiro grau, que poderá ficar sujeita a outros recursos. O ministro Sebastião Reis Júnior negou o seguimento a recurso em habeas corpus e manteve a prisão do advogado preso por ter atropelado uma servidora pública após briga de trânsito em Brasília. De acordo com a acusação, em agosto do ano passado, o advogado perseguiu a servidora depois de uma discussão de trânsito. E quando ela desceu do carro, avançou intencionalmente com o veículo contra a vítima. A mulher foi internada em estado grave. E Paulo Ricardo Milhomen foi denunciado pelo crime de homicídio qualificado tentado. Para o ministro Sebastião Reis Júnior, o decreto prisional foi devidamente fundamentado na garantia da ordem pública e na gravidade da conduta imputada ao denunciado. Em outra decisão monocrática, o desembargador convocado Olindo Menezes manteve a ação penal por fraude e falsidade ideológica contra o governador de Mato Grosso, Mauro Mendes. Ele é acusado de ter arrematado o imóvel em 2009, em colúio com uma juíza do trabalho, que foi penhorado no curso de execução trabalhista que tramitou no foro da juíza. O apartamento foi transferido para a juíza dois anos depois. O ministro considerou que existem indícios suficientes para instauração do processo penal. E na Corte Especial, os ministros não homologaram sentença estrangeira que não teria efeitos no Brasil. O colegiado por unanimidade julgou extinto, sem resolução do mérito, o pedido de um ex-diretor de instituição financeira para que fosse homologada a sentença judicial das Ilhas Caimã por entender que a decisão não produziria efeitos em território nacional. No caso analisado, a empresa ajuizou a ação no território britânico do Caribe com o objetivo de obter uma declaração judicial de que o ex-diretor não tinha o direito de reter o valor recebido no início do contrato a título de adiantamento e garantia, requerendo também que fosse apurado o percentual de participação do réu no capital social. A sentença favorável ao ex-diretor afirmou que ele tem direito à retenção do valor e a 3,5% do capital social, além de indenização de eventuais prejuízos suportados durante o processo e ressarcimento de custas processuais. O ex-diretor pediu, então, a homologação da decisão no STJ para que ela tivesse eficácia aqui no Brasil. De acordo com o relator, ministro Raul Araújo, não há interesse processual que justifique o atendimento do pedido, pois, mesmo que fosse homologada, a sentença não geraria eficácia declaratória, constitutiva ou executória no território brasileiro. A terceira turma entendeu que não é cabível o arbitramento de aluguel em favor de coproprietário, afastado do imóvel por medida protetiva. O colegiado considerou não ser cabível o arbitramento de aluguel pelo uso exclusivo de imóvel comum por um dos condôminos em favor do coproprietário, que foi impedido de continuar no local por medida protetiva decretada pela Justiça devido à suposta prática de violência doméstica. Para o relator, ministro Marco Aurélio Belize, a imposição de medida protetiva de urgência com o objetivo de cessar a prática de violência doméstica e familiar constitui motivo legítimo para que se restringe o direito de propriedade sobre o imóvel comum. No caso analisado, um homem teve que sair de sua residência depois que a Justiça, em processo criminal por violência doméstica, supostamente praticada contra a mãe e a irmã, decretou medida protetiva para proibí-lo de se aproximar ou ter contato com as vítimas. Como ele é dono de um terço do imóvel, decidiu ajuizar a ação de extinção de condomínio contra os outros dois proprietários, pedindo também que um deles, que é sua irmã e mora com a mãe no local, pagasse aluguel a ele pelo uso do bem. Ao propor a ação, alegou que a medida protetiva diz respeito ao afastamento físico, mas não afeta seus direitos de propriedade sobre o imóvel. O Tribunal de Justiça de São Paulo entendeu pela determinação da venda do bem em leilão judicial para que o valor fosse repartido entre os três proprietários e negou o pedido de pagamento de aluguel pela irmã, considerando que foi o próprio autor da ação o responsável pela sua proibição de usufruir do imóvel. O ministro Marco Aurélio Belize reconheceu que a jurisprudência do STJ dispõe que a utilização ou a fruição da coisa comum indivisa com exclusividade por um dos coproprietários enseja o pagamento de indenização, por exemplo, na forma de aluguéis, aos que foram privados do regular domínio sobre o bem. Mas o relator ponderou que a imposição desta penalidade a vítima de violência doméstica representaria proteção insuficiente aos direitos constitucionais de igualdade e dignidade da pessoa humana. Assim, foi mantida a decisão das instâncias ordinárias para que o imóvel seja vendido para a divisão do valor entre os coproprietários. Mesmo com o débito garantido parcialmente, juiz pode determinar negativação do nome do devedor. A decisão também é dos ministros da terceira turma. A decisão de incluir o nome do consumidor em cadastro de inadimplentes parte normalmente da empresa que não recebeu o pagamento. Mas o advogado Sleidutra explica que a ação também pode ocorrer a partir da determinação de um juiz. Com o advento do Código de Processo Civil de 2015, lá o parágrafo terceiro do artigo 782, expressamente autorizou o magistrado a incluir o nome do executado, o nome do devedor, no rol de inadimplentes. Mesmo em casos em que há penhora nos autos, mas se a penhora não for em valor suficiente ao valor cobrado, a jurisprudência tem autorizado, sim, a inclusão do nome do executado no cadastro de devedores, enquanto não houver a garantia total do valor cobrado ali no processo executivo. E foi justamente nesse sentido o entendimento da terceira turma do STJ. Não há impedimento à determinação judicial para incluir o nome do executado em cadastro de inadimplentes, mesmo nos casos em que o débito esteja garantido parcialmente, desde que haja prévio requerimento do credor. O colegiado negou o provimento ao recurso de um devedor para retirar a inscrição do nome dele nos órgãos de proteção ao crédito determinada durante um processo de execução. Ao STJ, o devedor alegou que não há fundamento para a medida, uma vez que a dívida está garantida pela penhora de um imóvel de propriedade do co-devedor. A relatora ministra Nancy Andrigue explicou que o Código de Processo Civil prevê no artigo 782, parágrafo 3º, a inclusão do nome do executado em cadastro de inadimplentes, tanto na execução de título extrajudicial, quanto no cumprimento definitivo de sentença. Segundo a ministra, a medida se mostra um instrumento eficaz para assegurar a satisfação da obrigação. Ela ressaltou ainda que deve prevalecer o direito do credor à integral satisfação da obrigação. Por isso, sendo a garantia parcial, a negativação do nome do devedor pode atuar de forma positiva, incentivando-a a oferecer garantia integral do débito ou a realizar o pagamento. Em outro julgamento, o colegiado entendeu que o direito ao esquecimento não pode servir de justificativa para impor exclusão de matéria de site jornalístico. Um homem, absolvido da acusação de se passar por policial para entrar em festa particular, além de dirigir bêbado e apresentar documento falso, pediu na Justiça a exclusão na internet das notícias sobre os supostos crimes. O Tribunal de Justiça de Mato Grosso confirmou sentença que julgou o pedido procedente. No entanto, a terceira turma do STJ deu provimento ao recurso especial da Editora Globo, que defendeu que apenas informou a prisão do envolvido e não a existência de condenação. Para a ministra relatora Nancy Andrigue, mesmo o Tribunal Estadual tendo reconhecido o direito do homem ao esquecimento por causa da absolvição e do tempo transcorrido desde a publicação da notícia, deve prevalecer a orientação do Supremo Tribunal Federal de fevereiro de 2021, que estabeleceu que o direito ao esquecimento é incompatível com a Constituição Federal. A ministra concluiu que o direito ao esquecimento não é capaz de justificar a atribuição da obrigação de excluir a publicação jornalística relativa a fatos verídicos, devendo ser afastada a exigência de exclusão da notícia imposta à Editora Globo. Os ministros da terceira turma reafirmaram que banco de varejo não responde por vício em carro financiado. Em decisão, o Superior Tribunal de Justiça reafirmou que os bancos de varejo que financiam a venda de automóveis não respondem pelos vícios do produto, mesmo que a compra seja desfeita. O entendimento foi firmado pela terceira turma ao dar provimento ao recurso especial de uma instituição financeira contra a corda proferido pelo Tribunal de Justiça de São Paulo. A Corte Paulista concluiu que o contrato de financiamento é coligado ao de compra e venda. No recurso ao STJ, o banco alegou que não é solidariamente responsável pelo vício apresentado no veículo financiado, e sim somente pelos serviços financeiros prestados. No voto, o relator do recurso, o ministro Paulo de Tarso Sanseverino, lembrou que já há jurisprudência pacífica na Corte no sentido da ausência de responsabilidade da instituição financeira por vício do veículo financiado. Entretanto, ele destacou que esse entendimento não é absoluto, pois quando integra o grupo da montadora, o banco também responde pelo vício do produto. E o Superior Tribunal de Justiça confirma que gravadora não terá que devolver registros musicais originais do músico João Gilberto. A discussão teve origem em 1997, quando João Gilberto moveu a ação contra a gravadora M. O processo foi analisado pelo STJ, que reconheceu o direito do artista à indenização por danos morais, em razão da remasterização não autorizada de músicas em CDs. Remasterização é uma alteração feita em vídeo ou áudio a partir do original. Na fase de cumprimento de sentença, questionou-se a decisão firmada se também teria vedado a reprodução e a venda da obra musical de João Gilberto pela M. A questão chegou novamente ao STJ, que confirmou essa vedação. Em 2013, João Gilberto moveu nova ação contra a M, buscando a extinção dos contratos celebrados com a gravadora e a devolução das fitas matrizes de vários LPs. De forma subsidiária, ele pleiteou o acesso irrestrito às matrizes do repertório original. Depois da sentença de improcedência do pedido em primeira instância, o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro deu provimento à apelação para garantir ao artista apenas o acesso às músicas originais, mas sem devolução definitiva. Em recurso especial ao STJ, o compositor e, posteriormente, o espólio, já que João Gilberto faleceu em 2019, alegou que o direito do artista não alcançaria apenas a dimensão imaterial da obra, mas, igualmente, o suporte físico em que ela foi gravada. A terceira turma, por unanimidade, negou provimento ao recurso. O relator, ministro Moura Ribeiro, entendeu que não há fundamento jurídico para afirmar que os direitos morais do autor teriam a capacidade de garantir a posse e a propriedade do meio físico, no qual foi gravada a criação imaterial. Já a segunda turma negou abescorpos a um advogado contra ato do governador do Rio Grande do Sul que exigia a comprovação de vacinação contra a Covid-19 para frequentar alguns espaços. O colegiado esclareceu que abescorpos não é via própria para o controle abstrato da validade de leis e atos normativos em geral. E o STJ Notícias fica por aqui. Continue acompanhando as notícias do Tribunal nas redes sociais, no YouTube e nas plataformas de podcast. Até a próxima semana! Tchau, tchau! Obrigado.